E o rapaz é o Londrina! Londrina mais uma vez, que jogada, que beleza de jogar, vai pintar o golaço, vai pintar o golaço, vai pintar o golaço, vai matar o jogo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. 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 Bora, bora. A gente tem as nossas estratégias, rapaziada. Tem os nossos objetivos. Se manter organizado, se manter focado. Tenho certeza que esses caras aí não trabalham mais com a gente. Os caras não trabalham mais com a gente. Por que eles vão chegar aqui e vão roubar o ponto nosso? Vamos entrar lá organizado. Orienta o companheiro. Quando a gente faz isso, a gente não perde, mano. A gente já viu isso aí, ó. A gente tem 90 minutos pra ganhar o jogo. 100 minutos. A gente tem 100 minutos e a gente vai ganhar o jogo. Bora, bora, bora. Vai dar um passo no cara. Fala que tá sozinho. Fala que tá sozinho. Fala que tá sozinho. Fala que você tem ladrão. Tem que estar ligado nas informações o tempo inteiro. A gente dá informação, é a forma da gente estar ligado o jogo inteiro. Bora, rapaziada. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Vem a bola do seu pé. Vem a bola do seu pé. Vem a bola do seu pé. Vem para os nossos pés. Assim, vamos lá. Vem a bola do seu pé. 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 Obrigado.